Ministério do Trabalho apresenta denúncia contra a Secretaria Estadual de Saúde no Ministério Público Federal. A crise no Hugo, Hospital de Urgências de Goiânia, motivou a ação. Luiz Fernando Avelar tem os detalhes, veja. A denúncia no Ministério Público Federal foi apresentada pela Coordenadoria do Ministério do Trabalho e afirma que a Secretaria Estadual de Saúde deve cumprir normas penais e administrativas pelas infrações no Hugo, Hospital de Urgências de Goiânia. A auditora fiscal Jaqueline Ramos Carrijo, que está à frente da denúncia, alega que a unidade descumpriu os termos de interdição. O documento afirma que o Hugo não tem condições de receber novos pacientes, mas a Secretaria Estadual de Saúde e a Superintendência de Regulação não tomaram nenhuma providência para reduzir a taxa de ocupação da unidade. As auditorias foram realizadas no Hospital de Urgências de Goiânia de 20 de setembro a 18 de outubro. Na avaliação foram constatadas irregularidades nas condições de trabalho dos servidores e ainda riscos profissionais de médicos, equipe de enfermagem e farmacêuticos. Na unidade faltam medicamentos e insumos. Salários atrasados aumentam ainda mais a crise. O Ministério Público Federal já afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás esclareceu que elaborou no início da semana passada as ações do plano de contingência para garantir o funcionamento do Hospital de Urgências de Goiânia. Tais medidas, segundo a Secretaria, estão sendo seguidas, sem abrir mão do importante papel de salvar vidas no Hugo e que todas as ações foram comunicadas aos Ministérios Públicos Estadual e Federal com as quais a Secretaria Estadual de Saúde tem mantido contato permanente sobre a situação da unidade. Já sobre as demais medidas cabíveis, a Secretaria de Saúde afirmou que estão a cargo da Procuradoria-Geral do Estado. A Secretaria de Saúde de Goiás